Tens de milhares de pessoas marcharam em protestos, alguns foram através de fogo de policiais que interveniram com o gaso de gás e o canto de água. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e, minha gente, eu leio todos os comentários que vocês deixam nos vídeos, leio tudo aquilo que vocês dizem, gosto muito, muito, muito dessa interação e agradeço-vos por isso, é claro, graças a essa interação é assim que eu consigo manter-me feliz e contente e também saber se vocês estão a gostar ou não estão a gostar dos meus vídeos. O que é que acontece? Recentemente os meus vídeos começaram a ter alguns breaks, começaram a ter algumas paragens e isso tem a ver com uma coisa que eu vos quero explicar. Já pensei em fazer um teste e tudo, mas de facto assim será a maneira mais fácil de explicar para toda a gente. Portanto, o que é que acontece? Os meus vídeos estão a parar devido a eu estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou a utilizar a Twitch para fazer uma transmissão ao vivo, enquanto faço o Reacts para o YouTube, enquanto faço a gravação e o meu PC, infelizmente, tem apenas 2 GB de memória gráfica. Eu tenho 16 GB de RAM, tenho um processador overclocked de até 4.1 GHz, mas de facto tenho apenas 2 GB de memória gráfica. Isso vai fazer com que o PC, ao estar a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tantas imagens, a processar tantas cores, tanta coisa ao mesmo tempo, não tenha capacidade para estar a aguentar com tudo. E daí ele começa a brecar quando eu estou a gravar os vídeos, quando estou a gravar os Reacts. Eu queria apenas dizer-vos isso, porque é uma coisa que eu vou corrigir. Não quero fazer Reacts ao vivo, uma vez que vou empancar os vídeos. Portanto, o meu objetivo é fazer com que os vídeos que eu ponho para o YouTube tenham a melhor qualidade que eu consiga. E com isso, quero dar à Twitch uma outra atenção especial também. Também é uma plataforma que eu gosto muito. Mas de facto vou ter que separar as duas coisas e não vou poder fazer Reacts enquanto faço uma Livestream. Não vou poder fazer Reacts enquanto faço uma Livestream para a Twitch. Pronto, malda. Eu queria-vos só dar esta dica, deixar-vos aqui estas palavrinhas, porque o pessoal já me tem de... Ah, Ricos, os vídeos estão todos parados, não se consegue ver nada, está tudo a parar, não sei o quê. Pronto, já está descoberto o problema. Eu irei fazer as correções como posso. E agradeço o facto de tu comentários e de tu falares comigo e de me dizes isso, meu mãe. Muito obrigado. Fica por aí. Eu vejo-te num próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti